Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Eu trago-vos aqui mais um vídeo para o canal, desta vez eu vos trago uma tag Esta tag é gigante, eu acho que vai ser a tag maior que eu fiz no canal Eu acho, não é acho, eu tenho a certeza Essa tag é mais de 300 perguntas Ei, mamãe está a vir a falar, meu amor? Não, 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 não São mais de 300 perguntas, ok? Tenho aqui algumas perguntas que já saíram em outras tags Não vi tudo, porque a Naya está aqui, está de tempo a ver as 300 perguntas Mas vou selecionando e vou dizendo a vós textos, ok? Tenho aqui umas que não vou dizer isso Mas vou responder, quer dizer? Mas a maioria vai responder tudo, ok? Eu espero ser o mais breve possível Teodora Eu espero ser o mais breve possível Eu tive que meter a bica na Teodora Teodora Deixaste cair, amor? É o que dá É o que dá gravar com bebês Quando você está sozinha Porque se eu tirar a Teodora daqui Ela vai chorar Desde já, deixe-me baixar aqui neste vídeo Subscreva isso no canal para quem ainda não é inscrito E vamos ver se eu consigo responder a todas, ok? Essas perguntas A primeira pergunta é Nome completo Qual é o teu nome completo? O meu nome completo Não é Rosalita Ok? Rosalita eu não toco a nada O meu nome é Ana Rita Benvich Silva Ok? Para quem não sabe E está aqui novo Este é o meu nome, ok? Seu de sexo feminino Não é óbvio, não é? Os meus apelidos são Estava precisando aqui Quais são os apelidos Que eu tenho A minha família chama-me de Retenha Outros chamam-me de Laranjenha Estou porto a beijar a marca direita Outros chamam-me de laranjenha Outros chamam-me de Retenha Retenha Rata Quais já sei Ok? Diz aqui A data de nascimento A minha data de nascimento É o dia 26 de maio 2004 Ok? Vou fazer 20 anos Altura Altura eu tenho 1,59 Ok? Eu digo sempre Porque isso é um tico Porque eu tenho Cor dos meus cabelos Moivos Eu sou mesmo Moiva natural Ok? Dá para ver Para a minha filha Não é? Cor dos olhos É sim Os meus olhos Naturais Naturais São verdes Esqueros Mas assim Depende do tempo Às vezes fica castanhas No verão Às vezes ficam azuis Às vezes ficam Azuis Assim Não azuis Azuis Mas fica aquele verde Azulado Para me perceber São as Essas as cores que ficam As tendências Povo e signo O meu signo é jameus De acordo com a minha data de nascimento Ok? É james E diz aqui As tendências Povo Ser portuguesa Não é? Acho que é isso que quer dizer Cidade de Natal Ponta Delgada De freguesia de capelos Nome do pai José Nome da minha mãe Ana Isabel Nome dos meus irmãos Vou começar a ser mais velho Vou mais novo Tenho a Ángela Tenho o Fernando Tenho o Arturo e a Alicia Eu fico no meio Entre o Fernando e o Arturo Fico ali no meio Estão a perceber Eu sou irmão de meio Filha de meio Qual é a escola Quais as escolas Que já estudaste? Eu já estudei em muitas escolas Eu já estudei na escola Daqui Das capelas A integrada de capelas Eu já estudei na escola Quando era mais pequena Do Teatro Novo Daqui das capelas A primária Estive também Do Teatro Novo Lá está Estive na de São Vicente Também Estive na de Ginex Ok Eu acho que foi só Eu acho que foi só Onde é que tu moras? Eu moro Nas capelas De capelas Se pudesses me dar Alguma coisa em ti O que seria? É assim Eu gosto de mim Eu acho que não me daria nada Mas assim Como é que tem que responder A essa pergunta? Eu acho Que o que eu Me daria em mim Talvez São um tipo de pessoa Assim mais Cauturosa com outras pessoas No sentido de Sei lá Ser muito sincera Ou ajudar E depois Ele vai com os pés Então eu prefiro Não ser tanto assim Não sei explicar para vocês Não sei se tenho de fazer Não entender Mas às vezes não quero Confiar tanto nas pessoas E não esperar tanto pelas pessoas Acho que é isso que eu quero dizer Quem deu o teu nome Os meus pais Assim Às vezes estão No exato Quem quis dar o meu Teudor à minha filha Foi eu Quem quis dar o seu nome Mas estão Às vezes são os pais juntos E no meu caso Fão os meus pais juntos Você tem vergonha de falar Com pessoas desconhecidas Sim Eu tenho muita vergonha Já veem-te a comigo Muitas pessoas Que assistem-me aqui no canal Veem-te a comigo Assim às vezes Vou te ensinar Para o papel Ou sei lá Em qualquer sítio As pessoas Reconhecem-me Veem-te a comigo Eu fico muito sincera Não é? A não ser Aquilo Que aparece aqui no canal Eu sou muito tímida Ok Claro que como pessoas de família Não sou eu assim Tão tímida Mas Para pessoas assim Que eu não conheço Mas eu sou muito tímida Se pudesses mudar o teu nome Como te chamarias? Eu gosto do teu nome Eu não me vejo com outro nome Mas Talvez Sei lá Eu tenho o nome de Luna Alguma coisa assim Uma coisa assim Mais Diferente Talvez Luna Ou Como é que se diz? Eu gosto muito do nome Ariel Também O nome em si Ariel Não é porque é Princesa Ariel Mas o nome em si Eu gosto muito de Ariel Eu gosto muito de Aurora Também muito Gira Gosto muito Talvez Esses nomes que eu metia Eu tenho a pergunta Tu és metida Tipo A Valentuna Não Eu não sou metida Eu não gosto de meter Assim Eu não gosto de ser metida Em si Mas se uma pessoa Se alguém me der opinião É de a minha opinião Não é? Mas não sei qual tipo de pessoa De me meter Estás garriando Que aparelho Mas não Eu não sou metida Já pulaste de paraquedas Se não Pularias Não Eu nunca fui de paraquedas E não portanto Eu não sei Mas Um pouco Alipso Zumbi E que para me salvar E salvar a minha família Ou salvar alguém E pularia de paraquedas Tatuagens Tens algum nome? Não E não portanto fazer Eu não gosto de me tatuagens Eu sou sincera Eu já pensei em fazer Tatuagem da data da minha filha Mas Eu acho que a gente Deve A gente Nos devemos Preservar o nosso corpo Da maneira Como a gente vê o mundo Eu acho Que vocês estão a perceber O que é que eu quero dizer E então Eu não Eu não faço Como é que há gente Usas maquiagem Frequentemente? Não Eu gosto De usar maquiagem Mas não gosto De usar pouco a pouco Portanto Sei lá Às vezes Apetece-me fazer uma maquiagem E eu faço Às vezes Quando eu passei Para um tipo Assim mais Uma festa Ou um ensaio Ou alguma coisa assim Eu gosto De me ganhar mais Mas assim Diariamente Diariamente Eu não uso Eu não sei Se é para o trabalho Se é para o trabalho Coloco o Raymond E acho que é só De resto Nunca fui assim Um tipo de pessoa De me produzir Tanto E maquiagem E uma Porque a minha pele Também não permite Minha pele é muito sensível Mas muito demais E também Eu acho que não vale a pena Maquiagem Tanta vez Gostas de viver Na tua cidade? Sim Eu gosto de viver aqui Na minha cidade Fimas? Não Já fumaste? Não Bebes? Não Já bebeste? Eu já provei Isso eu não quero negar Eu já provei E eu não gostei O vinho de porto Eu gosto do sabor Na minha cidade Eu gosto do sabor E gosto também De um licor O sabor em si Mas eu não bebo Já provei Mas não bebo Eu não gosto não Desse tipo de coisa Mas não gosto Você confia nos outros Facilmente Não Facilmente Não Eu não recebo Que seja uma pessoa De família E que me mostre Mesmo confiança Sim, sim Eu confio Mas assim Estranhos Eu não confio Assim tão facilmente Ok Amor Que é bebe? Que é uma pessoa confiável? Sim Que é bebezinha? Você gosta de dançar? Gosto Bastante Aliás Às vezes Eu pego-me a teudora E eu meto-me aqui A dançar Mesmo com ela no colo Eu gosto mesmo De dançar Próxima pergunta Você pintou o cabelo Eu já pintei o meu cabelo Eu o que me vejo É assim Eu tinha pronto Pintar o meu cabelo Depois Quatro anos depois Nunca mais lhe pintar Quatro anos depois Quatro anos depois Quatro anos depois Eu pintei-lhe de vermelho Vermelho vivo Eu gosto muito de vermelho vivo Eu gosto muito de vermelho E me E eu descampei E pintei o meu cabelo Mas graças a Deus Ele estava voltando à sua cor natural Assim ainda não é Bem o meu natural O meu natural é como a teudora É mesmo laranja Laranja Ok Encontrar de verão Fica mais Lero Mas eu não Eu não quero pintar mais O meu cabelo Qual é a tua religião Agora que está Mais Puf Né É assim Eu gostei Na lei Católica Não é E eu confesso Para vocês Que a gente Como se Cresce Neste tipo De Religião A gente Concorda Né A maior parte das pessoas Concordem E aí Não é 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 E então Como é que Chile É São Binhã Assim Cator E tudo Mais Para mim Estava tudo Bem Depois Recentemente Eu quis Conhecer um pouco Mais Da Língua Evangelica E a ver Ser sincera Com vocês A gente Sabe Que não São Todas Nenhuma Religião É Que eu Estou Dizendo A vocês Quero Dizendo A vocês É Certa Toda Religião Sempre Bate Alguma Coisa Que Não Que Não É Cureta Então E Então Nos Papeles Né Eu Sou Católica Porque Eu fui Batizada Na Igreja Católica Mas Agora Eu Não Sou Né De Católica Né Evangélica E A Minha Religião É A Minha Religião Como é Que Explica Às Vais As Pessoas Pensam Que A Religião É Tudo É Bom A Gente A Plante Muita Coisa Né A Gente A Plante Muito Mas A Gente Nã Tão Que Se Agarrar Na Religião Em si Sem A Deus Porque Deus É Esta A De Tudo Se Vocês Repararem Tanto Na Igreja Católica Como Na Evangélica Deus É Que É A Chave Né E Então É Vê Né 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 Dizê Que Né Né Bate Se Lê Cátolica Né Né Dizê Ki Que Muitira Né Tava Nó Fas Sintid Mas Tê Pêx Tan A Mie Filha Sala Ké Né Continua Lê Cátolico Sala Ké Mbade Lê Ou O que Ela Quiser Claro Que É Sempre Vê Assiná-la A Custar De Dés Né E A Praticar E Tudo Mais Mas Cada Pessoa Depois É Que Sabe E Eu Continuo A Apoiar Esse Tipo De Coisas Assim De Dés Não Não Se Contra Nada Estão A Percebendo Também Não Faço Má Ninguém Eu Acho Que Já Fui Pior A Nível De Erros Portanto Isso Tudo A Minha Vida Compete É Dés E Não Mais Ninguém Ok Gostas De Saltos Altos Gosto Eu Gosto De Salto Alto Não Gosto De Salto Altos Muito Altos Mas Eu Gosto De Salto Alto E Não É Daqueles Muito Fins É Aqueles Muito Quadrados Gostos De Viajar O Gostar De Viajar Eu Gosto Eu Gosto De Viajar Eu Gosto De Nos Sítios Novos O Que Não Gosto É Andar Aviar Mas Viajar Eu Gosto Tens Alguém Visto De Estimação Sim A Minha Rosalita Que Há Muito Tampé Não Mostro Para Vocês Mas Eu Mostro Alguém Visto Para Vê Como É Que Está A Minha Rosalita E Também Tenho A Minha Chiara Que É Filha Da Rosalita Que No Caso É A Cadelinha Da Teodora Não É Teodora É Cadelinha Da Minha Filha Nem Amor Tu Colecionas Alguma Coisa Não O Teu quarto Está Sempre Arromado A Muitas Vezes Sim Sempre Está Alguma Coisa Fora De Lugar E Pelo Fato Que Tenho Uma Bebeia Às Vezes Não Dá Tempo Para Chegar Tudo Mas A Maior Parte Do Tempo Sim Está Sempre Arromado Você Fica Chateada Facilmente Eu Não Fico Chateada Facilmente A Não Sei Que A Pessoa Faça Sempre A Mesma Coisa E Sabendo Que Eu Não Gosto Eu Fico Chateada Facilmente Mas De Reste Eu Não Fico Chateada Facilmente Já Fui A Algum Show Sim Eu Já Fui A Um Show Mas Por Casino Atemos Quando Estiveram Cá Fez Graça Eu Fui Ver Ontem Na Mão De Outro Você Sonha Frequentemente Sim Eu Sonho Todos Os Dias Você É Uma Pessoa Sonhadora Também Você Trabalha Sim Você Tem Algum Problema De Saúde Eu Tenho O Síndrome Do Ar Poliquístico Mas Fora Disse Não És Festariana Não Mas Eu Gosto Muito De Saladas E Gosto Muito De Comer Às Vezes Como É Que Aquilo Se Chama Comidas Assim Vegetarianas Mas Não Come Não Come Só Aquilo Eu Com Carne Também Mas Se For Para Comer Uma Comida Vegetariana E Com É Gosto Mas Não Você Toca Algum Instrumento Sim Eu Gosto Muito De Instrumentos Em Geral Não Toca Todos Mas Em Geral Eu Gosto Muito Dos Instrumentos Eu Gosto Muito Mesmo Ser Fanática E Eu Toco Aquilele Já Toquei Mais Eu Confesso Para Vocês Que Eu Nunca Mais Me Toquei Ao Meio Aquilele Mas Fiquei Gravido Eu Nunca Mais Não Fiquei Nunca Mais Me Portei Mas Nunca Mais Tive Aquela Coisa Aquela Faísca Estão A Perceber Cometi Avantes As Coisas Vão Mudando Aos Pecos Mas Gosto Muito Eu Toco Também A Violão Já Não Estou Comito Avantes E Estou Comito Clarinete Também Gosto Muito Clarinete Mas Quem Sabe Um Dia Eu Não Volto A Praticar Melhor E Volto A Aquilo Que Era Antes É Menina Tens Alguma Cicatriz Tenho Qual é Mal Eu Não Sei Aqui Tenho Aqui Uma Cicatriz Não sei se Vocês Conseguem Ver Tenho Aqui Uma Cicatriz Zenão E Tenho A Minha Cicatriz Da Cesar E Tenho Uma Cicatriz Na Perna Não Faz mal Uma Cicatriz Na Perna Que Eu fiz Uma Pecana Cirurgia Há Mais ou Menos Dez Ones Para Fazer Para Fazer Dez Ones Sim Já Já Partiste Algo Em Us Sem Eu Já Parti A Bross Direito Partilhe Três Não Parti Uma Parte Mas Fratur Três Partes Fratur Ok Quase Partido Eu Tive Dijesse Mas Eu Lembro-me De Tinha Três Anos Eu Lembro-me De Tive Caído Ca Trotineta E Tava Che De Duz Estura Obviamente Você Já Fez Alguma cirurgia Sim Seriana Eu Já Fiz Uma Pequena Cirurgia Já Está Aqui Na Perna Porque Tive Um Quero Descebácio Mas Ele Estava Enflamado Por Isso Eu Retirei Qual É A tua Memória Mais Distante Do Passado Eu Acho Que Isso Está Querendo Dizer Se Me Lembro Se Tenho Alguma Memória Assim Há Muitos Muitos Homes Atrás Pega Amor Pega E Sim Eu Tenho A Minha Memória Assim Quem Lembra Mais 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 Trás É Eu Lembro Se A Minha Mãe Ela Vai Confirmar Que Desde Pequena Diga A Mesma Coisa Se A Minha Mãe Estava Cheirando E Eu Estava Ao Lato Com Uma Blisa Cur Rosa E Lembro Que Minha Mãe Estava A Tentava Fazer Dormir Eu Devia Talvez Ter Idade Da Teodora Ou Coisa Assim Eu Era Mais Pequenina E O Mesmo Sur Eu Lembro Como Era Mãe Bebé Eu Não sei Como Me Lembro Disso Mas Já Participaste Em Uma Briga Participar Em Briga Em Si Não Mas Já Aconteceu Que Eu Já Acontei Aqui No Canal Faziam Muitas Brigas Comigo Eu Não sei Porquê Eu Não sei Porquê As Pessoas Faziam Red Comigo Nas Escolas Genais E De nada De nada Sei Lá Acabava Educação Física E Ia Para Minha Campo Pus Car Minha Moxila E De nada Chegava De raparigas E elas Queriam Me bater Tipo Não Faz Sentido De nada Assim Tipo Até Parece Impossível Mas Era Verdade Meninas Isso Aqui Não Está Ligado À luz Isso É A pilha Só Para Vocês Não Pensarem Em que Navar Um Choco Mas Sim As Pessoas Sempre Me Em Brigas E Isso Eu Queria Pergi Delas Quando Seria Eu Ter Em Perigo Dos Sonhos Eu Gostava Muito De Travear Em Música Ou Ser Professora De Música Ou Ser Espectadora De Música Ou Ser Mesmo Um Música Profissional Ou Então Professora De História Entre Esses Deis Me Pouco Dos Sonhos E E Tinha Mais Outros Qual é A frase Palavra E Expressão Que Mais Falas Aqui no canal É o que É o que Mais Fales E Acho que É só Conheces Alguém Famoso Sim Quando Saio Já Rui Levas Sempre A carteira Contigo Sim É Sim Eu Eu Não gosto De dinheiro Na carteira Em si Eu gosto Sempre De meu Multibank Estão A perceber Só que Às vezes Calha Que eu tenho Dinheiro Na carteira E Então Por precaução Eu gosto Sempre De ter A carteira Comigo Porque Eu Exalho Muito As Minhas Coisas E Gosto De Tomar Comer Dinheiro Para Comprar Aquilo Que Preciso E Quilo Que Quiser Então Eu sou Muito Papada E Eu sou Muito Assim Claro Que se Estou Em casa Vá Ao Rio Aqui E Não Vim Na A Querteira Comigo Mas Se Ao No Sentido De Alojo Ou De Passear Ele Sempre Comigo Não Gosto De Mas Que Não Não Vai Fazer Contigo Você Tem Amigos Em outras Partes Do Mundo Sim Amigos No Calço Já Tiveste Problemas Com a Polícia Não Nem Portanto Já Acometeste Algum Creme Não Tu Acreditas Em Destino Sim Acredito Muito No Destino Eu Acho Que A Pessoa Todas As Pessoas Têm E Não Importa Assim Não A Nível De Casamento Mas Distinto Pode Ser Amizade Ou Mesmo Distinto Conseguir Alguma Coisa Distinto Está Se A Destacar Em Literalmente Tudo Englou Para Tudo Como Portanto Então Acredite Me Que Estim Acreditas Em Ti Mesma Acredite Em Mim Mas Claro Que Às Vez Há Artes E Bosh A Gente Não Está Bem Todos Os Dias E Às Vez A Vez Estar Mais Sensível E Normal A Gente Não Acredita Em Nós Mesmos E Às Tem Vezes Que Eu Não Acredito Em Mim Eu Penso Que Não Sou Capaz E Que Não Tenho Capacidade E Isso Passa -me Filho Na Cabeça Mas Em Geral Acredito Em Mim O Que Há Nas Paredes Do Teu Quarto As Letras De Minha Filha Borboletas Tem Um As Peluz Atenta Tem Os Ilha Corte Rosa Tem Também Uns Prateleiros Estes Estão Vendo Aqui Os Cabides Ali Também Na Parede Alguns Quadros Acho Que É Só Na Parede Em Si É Só E O Calendor Já Estiveste Em Algum País Não Em Outro País Assim Não Já Precisaste De Ligar Para O Santo E Doce Sim Você Gosta De Doces Eu Já Gostei Mais Eu Gosto Doces Mas Não Eu Passo Sim Já Estão A Perceber Tipo Não Faz Diferença Eu Não Sabe Que Sês Um Dia Desconsolada 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 Mas De Resto Eu Não Coisa E Usas Relógio Eu Tenho Relógio Mas Eu Não Liso Sempre Só Em Ocasiões Assim Mais Assim Delicadas Assim Mais De Festa Coisas Assim Você Gostava De Escalar Coisas Quando Era Criança Gostava Você Sabe Dirigir Carro Sem Você Gasta Mais Dinheiro Que Devia Acho Que Não Lá Está Eu Não Se Eu Sem Uma Pessoa De Gastar Eu Não Sei Que Eu Preciso Ou Que Não Tenha Mas Alguma Coisa E Preciso De Gastar Ou Eu Quero Conquistar Alguma Coisa Mas Eu Não Sei Assim Desbonjar Dinheiro A Torte A Direito Eu Gosto De De Guardante Estão A Perceber De Economizante Mas Sei lá Por Vezes Se Me Falta Rupa Ou Se Me Falta Um Car Soda Ou Se Me Falta Uma Coisa Assim Que Não É Com Comprar Sempre Que A Comida A Compre Sempre Mas Uma Coisa Assim Que Não É Comprar Sempre E Doe Maquia Sem Mas É Compris Que É Preciso E Que É Melhor Se Que Trabalhe É Para Isso Né Você Já Comprado Uma Coisa Só Por Coisa Propaganda Sei Já E Muitas Dezir Dime Escreva O Seu Nome Traz Para A Frente Isso Agora Está Difícil A Tir Ana Ao Minuto Traz Para A Frente O Que Você Fez Na Noite Passada O Que Eu Fiz Na Noite Passada Fiz Estou A Dormir E Dormir O Que Fiz Já Estiveste Em Um Palco Sem Algumas Vezes Gostas De Nadar Gosto Apesar De Ter Med Quem É O Ter Pior Inimigo Acho que Isto é Ó O Minuto Pior Inimigo É O Inimigo Não É O Número Mas É O Inimigo É Acho que É O Pior Inimigo De Nú Estudos É Ele Você Gosta De Velas Goste Daquelas De Cheio Gostas De Ser Acante Gosto Toma Vou Fazer Depilação Você Gosta Do Gosto De Sangue Não De Saiba Ferro Qual É A Pessoa Que Te Gostavas De Ser Neste Mom Eu Gostava De Continuar Sei Eu Não Gostava De Estar No Corpo De Outra Pessoa Eu Acho Isso Muito Estranho Estranho Estranhas Aqui Lá Está Passando À Frente De Cor É A Tua Esculpa De Dantes É Azul E Blanco É Da Marca Oriflame Já Agora Decor É O Te Portul O Me Portul Agora Neste Mente É Verde E Beige Estes aí Desamarelo Mas não é Costimas beber Café Não Não Já Podíamos Agora Não Costimo Beber Não Se Que Ser Pensado Cevada Decor É As Tuas Bolsas Eu Tenho Agora Na Semante Eu Estou Usando Só Uma Preta E Tenho Málicas Tenho A Pequenina Mas De Restos Estão Estão Arramadas Acreditas 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 No amor Acredito Acredito No amor Acreditas Em Almas Gêmeas Sim E Também Acredito Muito Quando é Assim Almas Gêmeas Acredito De As Almas Gêmeas Não Se Contrarem Todas As Vidas As As Veja As Almas Gêmeas Não Estão Estão Estar Juntas Mas Quando é Para Ficar Juntas Mesmo Que Acorra Algum Obstáculo A Pertudo Mais Para Frente Acredito Que Vão Ficar Juntas Não Sei Se Fiz Uma Confusão Ou Se Fiz Entender Ok Acredito Muito Nisso E Quem Mandei De 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 Lá Está Acreditas Em Amor A Primeira Vista Acredito Mas Muito Cuidado Porque Às Vez O Amor À Primeira Vista Não É O Amor Para A Nossa Vida Acreditas No Céu Acreditas Em Perdão Mas Às Vez Há Perdões São Difíceis Perdoar Às Vez Há situações Que A Gente Não Quer Perdoar Porque Nos Mas Porque Isso Não É De A Número A Conseguir Perdoar Mesmo De Facto Totalmente Não é Impossível Mas Mas A Acreditas Acreditas Em Deus Sim Acreditas No Diabo Tomé Acredito Deus Fez Com Que Existe O Big Bang Para Criar O Mundo Mas Acredito Que Foi Deus E Não Big Bang Sozei Não Acreditas No Monstro Do Armário É Sim Eu Não Acredito Que O Guarda Fato Fechado Porque Com D Eu Durmo Com Guarda Fato Aberto A Minha Norte Não É Muito Boa E Às Vezes Dá-me Paralizia De Sono E Por Mais Estranho Que Pareça É Sempre Alguma Coisa Que Sai Do Guarda Fato Portanto Se Está Fechado Se Não Se Faz É Só Mamá Faz Vente Se Não Se Faz Isso Amo Está Bem Com Isso Aqui Estava Dizando Meninas Portanto É Coincidância Mas É Verdade Há Pessoas Que Não Acreditem Talvez Porque Se Não Coce Passou Com Elas Mas O Subnatural Quer Queira Ou Não Existe Portanto Quando Se Acontecer A Gente Tem Que Se Acar Alme Todas E Pedir Proteção Ok Acredite Acreditas Em Espíritos Sim Acredito Em Espíritos Acredito Que O Inimigo Possa Se Colocar No Corpo De Parantes Aparecer Ok Porque De acordo Com a Bíblia Quem Morre Nada Sabe E Não Tem Acesso Aos Humanos Portanto Estou Acordando Para o Julgamento Final E Se Aparece Alguma Coisa É Porque Não É De Pé Estão A Percebendo Acreditas Em Reencarnação É Sim Eu Não Acredito Em Reencarnação Mas Aos Vou Dar Uma Impressão Não Sei Se Aconteceu Com Vossas Meio De Já Vês Que Acontece E Passar Por Coisas Assim Ou Paisagens Ou Antes Nunca Tinha Passado Mas Parece De repente Parece Que Eu Já Vivi Aquilo De repente Parece Que Já Passei Por Um Exemplo Eu Fui Para Terceira Nunca Tinha Ito Na Minha Vida Passei Conhecer Terceira E Tanta Coisa Que Eu Passei Lá Parece Que Eu Já Conheço Parece Que Eu Tivesse Visto Assim Mesmo Na Vida Real Estão A Percebendo Então Às Vez Faz Uma Confusão Não Parece Às Vez Memórias Nada Não Sei Se É Só Com É Que Acontece Isso Às Vez Pessoas Que Nunca Vi Na Vida Mas Por Um Certo Motivo Lembro Parece Que Conheço Lá Estão A Percebendo Você Já Esteve Bébado Se Têm Lá Estão Não Perdi Aqui Experimentei Algumas Bebidas Eu Fiquei Bébada E Já Deixaste De A Escola Por Causa De Chuva Sempre Já Quero Maste Alguma Parte De Corpo Só Por Difersão Não 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 se Faz Isso Amor Tá Bem Já Choraste De Drone Alguém Filme Sim Já Ficaste Chateado Por Ter Perdido Alguém Jogo Sim Qual É O Shampoo Que Estás Usar No Momentos O Shampoo Que Estou Utilizado No Momentos Ou Pantane Qual É O Submit Que Estás A Usar No Momentos Estou Usando Submit Niquid Na Marca Pink Dulce Formato Desboledão Ok Não Não Amor Assim Cais Manda Não Pode Amor Tá Gravante Bem Qual É O Te Profil Favor Faraway Gold E Depois O Segundo Bata O Olympia É Olympia E Por Fim Qual É O Te Estilo De Música Favorito Eu Gosto Muito Música Poupa Meninas Eu Estava Em Sendo Tava Perguntas Ainda Portanto Já Faltava Muitas O Vígio Está Super Grande Então Se Vocês Quiserem Depois A Parte Dos Coisas Que Diguem Aqui Nos Comentários O Vídeo Fica Mais Boculhão Está Ficando Com Su Não Estão Vendo Está Ficando Com Su Mim Muro E Ela Vai Vá 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 Caminha Tá Bem Então Espero que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Deixem Bastante Like Neste Vídeo Com Crianças Do Estás Vídeo Deixem Bastante Like Então Subscreva Se Um Deixem Bocas Deixem 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 Tchau, tchau.